e é isso aí amigos e amigas tudo bem com vocês mais um vídeo aqui para vocês vamos chegando aqui ó estamos aqui no carrefour já na porta do carrefour tem esses colchão é casal e colchão infantil depois vamos entrar lá dentro ver geladeira refrigerador fogão máquina de lavar eletrodoméstico muita oferta muita promoção aí aqui na porta da loja aqui ó do carrefour muitos colchão aqui ó para vocês aqui do canal você que não é inscrito em nosso canal se inscreve em nosso canal você que não deixou seu like deixa seu like você que não deixou seu comentário deixa seu comentário aí eletrodoméstico em oferta em promoção vamos começar os valores aqui desse colchão aqui na porta do mercado por nós entra lá dentro o colchão de molas casal ortobon 1649 reais e 90 centavos aí aí amigos e amigas olha que top ou em 20 vezes de 82 reais e 50 centavos no cartão carrefour olha aí que bacana aí vamos lá dando aqui ó continuando aqui na porta da loja tem mais colchão aqui para vocês colchão casal spring nano 1349 reais e 90 centavos ou em 20 vezes pode parcelar no cartão carrefour 20 vezes de 67 reais e 50 centavos e as ofertas promoção aqui na loja da aqui na entrada do carrefour 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 aqui em são paulo o colchão e espuma casal ortobon CNZ 949 reais 90 centavos ou em 20 vezes de 47 reais e 49 centavos aí amigos e amigas colchão top aí já já tem os colchão de solteiro e depois a gente entra lá dentro da loja e depois a gente entra lá dentro da loja que tem muita oferta muita promoção nesse vídeo aqui ó e outro colchão colchão de mola solteiro ortobon oferta etiqueta amarela é mil e noventa e nove reais e noventa centavos aí amigos e amigas pode ser feito em 20 vezes de 55 reais reais esse colchão parcelamento no cartão carrefour e os vendedores aqui os atendentes aqui do carrefour de qualquer carrefour aí vão te dar todas as informações para você ter seu cartão outro colchão colchão mola spring nano 939 reais e 90 centavos na oferta na promoção pode ser parcelado também 20 vezes de 46 reais e noventa e nove centavos esse colchão aqui ó e outro colchão solteiro aqui amigos e amigas vão pegar o preço aqui para vocês o colchão espuma solteiro CZ 629 reais e 90 centavos ou em 20 vezes de 31 reais e 49 centavos é as ofertas e ofertas do carrefour porta da loja aqui ó aqui bem na entradinha da loja tem esses colchão depois a gente vai entrar lá dentro para pegar os os preços e as ofertas dos eletrodomésticos para vocês o outro colchão aqui esse aqui tá baratinho o colchão solteiro pincical 379 reais e 90 centavos a vista pode ser feito em 20 vezes de 18 reais e 99 centavos amigos e e olha que top aí as ofertas promoção de o colchão aqui na entrada do carrefour para vocês deixa nos comentários aí a loja que vocês quer que a gente pesquise preço a gente vai pesquisar e mostrar para vocês falar aí o produto que vocês vocês quer ver ó tem esse colchão aqui de cima colchão casal Spring Nano 20 vezes de 67 reais e 50 centavos no cartão Carrefour aí amigos e amigas olhando muita oferta muita promoção para seu lar para sua casa e parece outro colchão aqui tá enrolado aqui está bem baratinho esse aqui ó colchão de espuma solteiro 149 reais e 90 centavos amigos e amigas ou em 10 vezes de 14 reais e 99 centavos aí para vocês olha que top e deixa seu like deixa seu comentário aí amigos e amigas é Carrefour para vocês muita oferta muita promoção agora vamos entrar lá dentro da loja lá amigos e amigas vamos lá para dentro da loja pegar as ofertas de eletrodoméstico para vocês e já aqui ó no setor de eletrodoméstico temos aqui ó geladeiras refrigeradores máquina de lavar lavadora de roupas fogão quatro bocas fogão cinco bocas e essa geladeira Brastemp 400 litros 20 vezes de 184 reais e 90 centavos essa Brastemp aqui ó top na cor branca aí ó também na etiqueta amarela na oferta na promoção então vamos abrir aqui então vamos abrir aqui para vocês verem aqui ó por dentro depois vamos ver alguns preços de forno elétrico coque top a fritadeira tem muita oferta muita promoção nesse vídeo aqui a parte de cima aqui ó e dessa geladeira Brastemp refrigerador Brastemp aí para vocês outra geladeira top aqui ó com um gavetão gavetão aqui embaixo aqui amigos e amigas também na etiqueta amarela na oferta na promoção a geladeira Brastemp 442 litros 443 litros 20 vezes de 239 reais e 90 centavos parcelamento também no cartão Carrefour aí para vocês amigos e amigas top alguma abrir aqui a parte de baixo olha aí ó para vocês verem aqui ó gavetão aqui top é bacana aí amigos e amigas olha aí ó e vamos ver a parte de cima aqui abrir a parte de cima aqui para vocês eletrodoméstico para vocês aqui do canal preço diário olha aí aqui geladeira top geladeira bacana aí para vocês amigos e amigas fechar aqui e aqui do lado tem mais geladeira mais preço mais oferta mas promoção muita etiqueta amarela aqui ó é muita oferta muita promoção tem daqui a pouco tem uns fogão cinco bocas aqui que tá no desconto top já vou mostrar para vocês a geladeira Panasonic aqui amigos e amigas refrigerador Panasonic 20 vezes de 189 reais e 90 centavos e parcelamento dos eletrodomésticos aqui no Carrefour em 20 vezes aí para vocês e essa é 435 litros vamos abrir aqui para vocês dá uma olhada aqui ó por dentro e olha os detalhes aí amigos e amigas sem nenhum detalhe top bacana aí para vocês a parte de cima aqui aqui ó e também sem nenhum detalhe e fala aí nos comentários se na sua cidade tem Carrefour como é que tá o se tiver Carrefour fala aí como é que tá os preços os valores dos produtos outra geladeira agora é marca Electrolux a geladeira Electrolux 20 vezes 184 reais e noventa centavos amigos e amigas é 371 litros e para vocês aqui do canal olha aí ó que top aí vamos abrir aqui para vocês verem as pessoas gostam de ver por dentro aí dos eletrodomésticos olha aqui ó e por dentro aqui ó dos eletrodomésticos para vocês daqui a pouco fumo a marina parte de máquina de lavar de lavadora de roupas de fogão depois tem o microondas forno elétrico panelas é um vídeo completo de oferta e promoção aqui do Carrefour mais etiqueta amarela aqui ó o refrigerador Panasonic 435 litros 20 vezes 189 reais e noventa centavos para vocês e as ofertas e as promoção de eletrodomésticos como abrir aqui ó a parte de dentro aqui dessa geladeira aqui amigos e amigas top bacana a minha parte de cima aqui ó e também bacana aí para vocês deixa nos comentários o produto que vocês quer ver a loja que vocês quer que a gente pesquise preço a gente vai pesquisar e mostrar para vocês aí amigos e amigas outra etiqueta amarela aqui outra oferta outra promoção a geladeira Panasonic 387 litros 3.198 reais e na etiqueta amarela na oferta na promoção vamos dando aqui ó tem mais geladeira aqui ó dessa geladeira da consul aqui ó a geladeira consul 400 geladeira a consul 334 litros 20 vezes 145 reais e muitas pessoas pedem uma geladeira pequena aí olha essa aí 340 litros tá aí a parte interna dessa geladeira aqui ó é bacana para vocês vão fechar vamos abrir a parte de cima aqui a parte de cima aqui amigos e amigas olha aí a parte de cima também e sem nenhum detalhe para vocês aqui do canal agora aqui ó tem umas máquina de lavar lavadora de roupas e vamos ver os valores aqui ó começando aqui amigos e amigas ó a lavadora semiautomática colomark e vinte vezes de vinte e sete reais e quarenta e nove centavos a oferta e promoção essa daqui é 10 kg essa daqui uma lavadora semiautomática a parte interna dela aí ó e é bem eficiente aqui essa lavadora de roupa agora aqui ó máquina de lavar aqui para vocês na etiqueta amarela na oferta na promoção a máquina de lavar roupa para nação de lavar consul a 104 reais e noventa centavos amigos e amigas e olha aí 12 kg está aí os detalhes para vocês vamos ver a parte interna aqui ó olha aí a parte interna bacana e você que ainda não se inscreveu no canal você que não segue a página ou deixa seu comentário e deixa seu like aí amigos e amigas outra etiqueta amarela outra oferta outra promoção a máquina de lavar roupa a máquina de lavar roupa para na fila os 20 114 reais e 90 centavos parcelamento é no cartão carrefour e olha que top aí amigos e amigas tá aí a parte interna aqui ó dessa lavadora de roupas para sonic máquina de lavar roupas para nação ofertas promoção eletrodoméstico outra etiqueta amarela aqui ó ó a máquina de lavar roupas Electrolux 14 kg 20 vezes de 124 reais e 95 centavos e olha aí que bacana também tá em as configurações aqui em cima aqui ó e para vocês aqui do canal vamos abrir aqui amigos e amigas com mais ofertas com mais promoção outra oferta aqui outra etiqueta amarela lavadora de roupa braço tempo tempo e 14 kg 20 vezes de 134 reais e 90 centavos olha aí ó a topzera para vocês e é só preço bacana aí amigos e amigas então por esse motivo deixa o like aí para não perder nenhum vídeo deixa o seu like para não perder nenhum vídeo não perder nenhuma novidade olha outra oferta top aqui ó outra outra oferta bacana aqui ó lavadora de roupa máquina de lavar roupa braço tempo e 12 kg de 2599 reais por apenas 2399 reais olha aí ó é um desconto de 200 reais aí pode ser feito em 20 vezes no cartão Carrefour de 119 reais e 95 centavos e aqui atrás ó o tamanho da etiqueta amarela o tamanho da oferta da promoção aqui ó desse fogão cinco bocas o fogão cinco bocas Brastemp de três mil e noventa e nove reais por apenas dois mil trezentos e dois mil duzentos e trinta e nove reais cinquenta centavos olha aí que top olha que descontão bacana vamos abrir aqui ó aqui ó duas grades aqui amigos e amigas e olha que desconto top aí para vocês e vamos andando aqui ó tem outra oferta grande aqui outro outra etiqueta amarela grande aqui vamos chegar aqui vamos pegar o valor aí para vocês o fogão cinco bocas de três mil e noventa e nove reais também por dois mil duzentos e treinta e nove reais cinquenta centavos o descontão bacana e para vocês amigos e amigas vamos ver a parte interna aqui ó e olha aí a parte interna desse fogão top nessa oferta nesse descontão top aqui do Carrefour vamos andando aqui ó tem outra etiqueta amarela grande aqui ó nesse fogão quatro bocas aqui ó e olha aí que foi um top não chegar aqui pegar o valor aqui para vocês e o fogão consul quatro bocas de mil e noventa de mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos olha aí ó comprou levou na hora esse fogão aqui amigos e amigas olha aí que oferta bacana de um fogão cinco bocas fogão quatro bocas aí para vocês olha aqui a parte de cima aqui ó e deixa seu like deixa seu comentário o fogão quatro bocas Itatiaia vinte vezes de cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos aí também na etiqueta amarela na oferta na promoção a parte interna aqui ó e esse fogão Itatiaia aí e vamos seguindo aqui ó os coque top aqui ó na etiqueta amarela amarela top aqui ó na oferta na promoção não saia do vídeo que tem mais preço bacana aqui para vocês o coptop Brastemp o de mil cento e noventa e nove reais por mil e noventa e oito reais aí amigos e amigas o leque top 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 um próximo com o top aqui ó vou pegar o valor aqui para vocês o coptop filco de quinhentos e dezenove reais por apenas quatrocentos e quarenta e nove reais que para vocês do canal preço diário ali bacana a outra etiqueta amarela hoje é só etiqueta amarela só oferta só promoção o coptop Itatiaia cinco bocas de quinhentos e sessenta e nove reais por apenas quatrocentos e oitenta e nove reais e olha aí que bacana é Carrefour para vocês estamos aqui ó no setor e o setor de e de panelas aqui ó olha só jogo de panela Tramontina 14 vezes de dezesseis reais e quarenta e dois centavos Parcelamento aí no cartão Carrefour para vocês a vista duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos olha aqui ó Quatro quatro peças aqui amigos e amigas na oferta na promoção aqui do Carrefour para vocês olha aí ó etiqueta amarela que atrás tem outra top aqui ó Panela de pressão aqui ó Panela de pressão aqui ó Duzentos e treinta e nove reais e noventa centavos Ou pode ser feita em quatorze vezes de dezessete reais e quatorze centavos Panela de pressão Vancouver Aqui no Carrefour ofertas e promoção Fala aí nos comentários ó A loja que vocês querem que a gente pesquisa olha aqui ó essa panela aqui ó top Panela de pressão aqui no Carrefour para vocês olha aí quantos Quantos produtos em preço bacana aí amigos e amigas Por esse motivo deixa o like aí não se esqueça de deixar seu like Não se esqueça de deixar seu comentário aí amigos e amigas Olha esse kit aqui ó com liquidificador, batedeira e espremedor Olha aí é três Três em um aqui ó Top para vocês vamos chegar aqui e pegar o valor aqui amigos e amigas Dez vezes de vinte e sete reais e noventa centavos Kit cozinha Britânia três em um A vista duzentos e setenta e nove reais Ele vem um liquidificador, uma batedeira e um espremedor Olha aí ó que top Pode fazer em dez vezes no cartão Carrefour aqui amigos e amigas Olha aí ó as três peças aqui ó Top aí para vocês agora aqui ó esse microondas aqui ó na oferta Microondas Electrolux 20 litros De seiscentos e oitenta e nove reais por apenas seiscentos e quarenta e nove reais Olha aí ó descontão aqui ó no Carrefour para vocês Deixa o like dez vezes de sessenta e quatro reais e noventa centavos ó pode parcelar ainda hein Pode parcelar parcelamento aqui no cartão Carrefour para vocês Vamos ver aqui ó por dentro aí é simples todo mundo já conhece como que é o microondas Tivemos aqui no vídeo geladeiras, refrigerador, máquina de lavar, lavadora de roupa, fogão, colchão, jogo de panela, microondas Agora forno elétrico Forno elétrico Britânia De quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos por quinhentos e quarenta e nove reais Na etiqueta amarela na oferta na promoção aí ó Top Tem esse cinza e esse na cor preta aqui ó Forno elétrico Britânia de seiscentos e cinquenta e nove reais por quinhentos e quarenta e nove reais Esse aqui é cinquenta litros Olha aí ó cinquenta litros esse aqui Desconto de cento e dez reais aí pagando a vista aí amigos e amigos Pode ser feito em dez vezes de cinquenta e quatro reais e noventa centavos Se quiser pode parcelar também Pode fazer seu parcelamento aqui no cartão Carrefour aqui do lado aqui ó Outra etiqueta amarela aqui amigos e amigas Forno elétrico Sugar De quinhentos e vinte e nove reais e noventa centavos Por quatrocentos e noventa e oito reais Ou pode parcelar também dez vezes de quarenta e seis reais e noventa centavos Só oferta bacana só oferta top aí pra vocês olha aqui ó Marca Sugar Se forne elétrico aqui ó Se forne elétrico aqui ó tem mais três etiqueta amarela aqui ó Três oferta ó Fritadeira Multilaser De oitocentos e trinta e nove reais por apenas quinhentos e vinte e nove reais Olha aí ó Pode ser feito em dez vezes de cinquenta e dois reais e noventa centavos no cartão Carrefour Desconto um top aí amigos e amigas Olha aí pessoal aqui desconto bacana hein Agora tem essa outra aqui ó Fritadeira Electrolux De seiscentos e dezenove reais e noventa centavos por apenas quinhentos e sessenta e nove reais Também pode ser feito em dez vezes de cinquenta e seis reais e noventa centavos Outro desconto top aí pra vocês E aqui ó fechando aqui amigos e amigas Marca Oster Pra vocês olha aí ó que bacana Fritadeira Air Fryer Oster De quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos por trezentos e setenta e nove reais Na oferta na promoção aqui do Carrefour Ou em dez vezes de treinta e sete reais e noventa centavos Obrigado por assistir nosso vídeo Tem vídeo todo dia aqui pra vocês Valeu e até o próximo vídeo amigos e amigas